O Culto Hoje O Culto Hoje O Culto Hoje O Culto Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o teu amor O Culto Hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu amor Glória a Deus Nós hoje vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar o teu amor Nós hoje vamos sair daqui alegres Porque Jesus vai derramar o teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu amor Derrama sobre nós o teu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama, Senhor, derrama, Senhor